Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Academia das Apostas. Vamos falar sobre o momento. O momento é Qatar 2022, Campeonato do Mundo. Está aí às portas. Espero que vocês tenham visto o último vídeo relacionado com o Grupo A. Neste momento vamos falar sobre o Grupo B. Apresentar algumas equipas, jogadores, a primeira jornada desta maior competição de seleções do mundo. Não se esqueçam de subscrever o canal que é muito importante. Na caixa de comentários vocês fazerem as vossas previsões. Quais serão as equipas que vão passar à próxima fase? Que jogadores vocês mais gostam destas quatro equipas do Grupo B? Inglaterra, País de Galas, Irão e Estados Unidos vão ter aqui uma luta saudável pela próxima qualificação. A primeira jornada, a Inglaterra vai jogar frente ao Irão dia 21 à 1 da tarde e os Estados Unidos defrontam então o País de Galas no mesmo dia às 7 da tarde. Grupo que é constituído por Inglaterra, como eu já disse, Irão, Estados Unidos e País de Galas. Vamos então às apresentações. A primeira equipa que eu vou falar é a Inglaterra. Inglaterra que teve aqui uma fase de qualificação que acaba numa zona europeia que acaba no primeiro lugar com 26 pontos. Inglaterra faz uma excelente qualificação que em 10 jogos consegue 26 pontos e apenas com 3 golos sofridos frente à Polónia, Albânia, Hungria, Andorra e São Marino. Em termos de apresentações naquilo que são os jogadores chamados à seleção inglesa dispensa qualquer tipo de apresentações. Nós somos fanáticos pela Premier League e quase todos os jogadores estão presentes na Premier League. Quase porque Bellingham é o jogador do Borussia Dortmund com apenas 19 anos e foi chamado por Southgate. É esta equipa inglesa. Mas a qualidade individual estava em patente. Resta-nos esperar como é que coletivamente esta equipa de Inglaterra vai defrontar este Mundial Qatar 2022. Será, escusado dizer, jogadores como Harry Kane, Phil Foden, Grealish, Sterling, Bellingham. Jogadores aqui Arnold, Kyle Walker. Jogadores que vão certamente acrescentar muita qualidade individual desta seleção nessa perspectiva do âmbito coletivo a ver vamos mas claramente que é a equipa mais forte deste grupo B. Segue-se também com a Inglaterra. Temos aqui o Peixe de Gales que teve que enfrentar play-off play-off em que no grupo o Peixe de Gales ficou na segunda posição Bélgica em primeiro com 20 pontos grupo com Chequia, Estónia e Bielorrússia Peixe de Gales com 15 pontos enfrenta então o play-off vence a Áustria por 2-1 um resultado muito importante para a equipa do Peixe de Gales e depois no play-off final ainda teve que defrontar a Ucrânia e consegue o passaporte para o Qatar 2022. Em relação à equipa, em relação à seleção do Peixe de Gales conta com alguns jogadores interessantes não creio que serão jogadores que possam determinar jogos, por exemplo, frente a uma Inglaterra vai sempre depender do contexto coletivo mas em relação ao Peixe de Gales, a cara do Peixe de Gales é claramente o Gareth Bale que neste momento está nos Los Angeles na MLS mas conta também com jogadores que poderão aumentar essa qualidade individual como o Ramsey que está no Nice ou o próprio James Daniel James do Fulham jogador extremamente rápido e que na frente de ataque poderão surpreender neste campeonato do Qatar 2022 e então é mais uma seleção a ter em conta estava aqui a ver Neck Williams que é um jogador que na altura até o achava interessante agora no Nottingham Forest mas a ver vamos Ben Davis do Tottenham tem aqui bons jogadores que poderão tentar surpreender este grupo B contando com Inglaterra que na minha ótica será a equipa mais forte temos também aqui os Estados Unidos Estados Unidos que na qualificação da CONCACAF ficou na terceira posição Estados Unidos com 25 pontos curiosamente o Canadá faz 28 pontos o México 28 ou seja 13 equipas que vão estar presentes no Mundial do Qatar 2022 e os Estados Unidos já é sempre uma incógnita tentar perceber como é que esta seleção norte-americana consegue depois disputar este Mundial tendo em vista essa classificação em termos dos Estados Unidos Matt Turner é o guarda-redes que atua no Arsenal não é o titular Ramsdale é o titular e o Turner vai jogando alguns jogos portanto parece ser uma mais bolia para a equipa norte-americana sendo um guarda-redes que atua num campeonato europeu existe também o Serginho deste do Milan o lateral Scully do Borussia de Munchaglaba com apenas 19 anos aqui a ver aqui o plantel Moussa que é o Moussa que é o jogador do Valencia também um jovem com muita qualidade Tyler Adams o próprio McKinney McKinney que defrontou a equipa do Benfica nesta temporada para a Liga dos Campeões ou seja eu acho que as mais valias da seleção norte-americana estarão sempre a jogar na Europa em campeonatos europeus mas que conta aqui com alguns jogadores por exemplo o Pulisicis do Chelsea que eu acho que é um grande jogador que poderá colocar aqui alguma qualidade individual nesta equipa norte-americana mas é mais uma a contar para este grupo em que está em que estão o País de Gales e a própria Inglaterra fica então para o último o Irão o Irão que teve também aqui a qualificação para o campeonato do mundo Irão que fica no primeiro lugar ou seja a equipa do Irão com 25 pontos em 10 jogos apenas 4 golos sofridos que é realmente de realçar esta equipa que poderá ser desconhecida para muitos até para mim é um pouco desconhecida apenas um jogador que é a cabeça de cartaz que é Taremi jogador do futebol do Porto mas Irão que fica no primeiro lugar com a República da Coreia em segundo os Emirados que ficam em terceiro e atenção que houve um play-off nesta qualificação em que o terceiro classificado disputava o play-off e foi a Austrália que acabou por vencer os Emirados Árabes Unidos e estar presente no Mundial de realçar neste grupo com Iraque Síria e Líbano o Irão consegue esta performance primeiro classificado e então estando já diretamente no Catar em termos de plantel não creio que este plantel esteja atualizado nós temos aqui a informação mais detalhada em que o Irão por exemplo leva 3 jogadores avançados pontas de lança com o Asmune e o Medi Taremi mas no plantel que eu tenho aqui isto não está atualizado porque temos aqui no Marítimo o Alipur Alipur não vai estar no Campeonato do Mundo mas com o Taremi Asmune e Ansarifard são os 3 jogadores da frente contando também com este Goli Zadé acho que é um bom jogador Goli Zadé que joga se não estou em erro o Asmune joga no Bayer Leverkusen e o Medi joga no Charles Roi na Bélgica Goli Zadé e tem aqui também jogadores em Inglaterra na Grécia no EK jogadores no Feyenoord que não tenho um grande conhecimento e vocês sabem que o meu trabalho é mais numa análise a um jogo em que poderei depois dar a minha opinião sobre um jogador ou sobre uma equipa mas quero também apresentar-vos aqui alguns nomes que vão estar presentes no Campeonato do Mundo aqui agora à imagem do Irão em que claramente Taremi é o jogador mais conhecido entre nós em relação ao grupo grupo B numa perspectiva que Inglaterra é a equipa mais forte deste grupo aproveito que vai passar este grupo B e depois aqui muita dúvida o equilíbrio o equilíbrio é tanto que me restam dúvidas na capacidade do Irão em termos coletivos de afrontar equipas como o País de Galos que conta com jogadores europeus os Estados Unidos que apesar de ser norte-americano conta com muitos jogadores também nos campeonatos da Europa e tentar perceber até que ponto uma destas três equipas irá passar esta fase grupo se eu tivesse que arriscar então o vou arriscar penso que os Estados Unidos têm condições para passar à próxima fase alguma dúvida mas arrisco na equipa norte-americana Inglaterra também passa à próxima fase deste campeonato do mundo está feito aqui o grupo B espero que vocês tenham gostado não se esqueçam daquele likezinho comentem aí quais são as equipas que vocês acham que vão passar à próxima fase estamos aí às portas de fazer também e apresentar o vídeo ou os vídeos relacionados com os outros grupos neste Mundial Qatar 2022 a única coisa que eu vos peço é likezinho comentem subscrevam o canal e fiquem atentos ao próximo vídeo relacionado com Qatar 2022